PASTEORELA 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 a gente ainda encontra dentro do grupo dos bacilos granegativos, né? Mas, logicamente, é um outro grupo, outra família, a família PASTEORELACE, tá? Que entra envolvendo o gênero PASTEORELA, a gente vai ver que existem outros gêneros, também estão relacionados, como o MANREMIA, que é um gênero de importância veterinária, que muitos dos gêneros que estão envolvidos dentro da família, inicialmente eles eram classificados dentro do gênero PASTEORELA, tá? Então, essa questão da família PASTEORELACE, que é o tópico da aula de hoje, o tema da aula de hoje, envolve não só o gênero PASTEORELA, mas outros que compõem também, outros gêneros que compõem essa família, tá? Todos eles dentro da classe dos bacilos granegativos, tá bom? Então, o PASTEORELA também tem as características morfetitoriais, como a gente já vem falando, de bacilos grannegativos, né? Então, a coloração de gran evidencia bacilos bem pequenos, né? Semelhantes ao Esqueriquiacole, com bacilos cultos, né? E pequenos, então, em torno de 0,2 de largura por 1,2 micrômetros de comprimento, ou seja, relativamente, né? É muito pequeno, tá? Dentro da bacteriologia, comparado com outros bacilos que a gente já viu, bacilos granegativos principalmente, que são maiores, tá? Características são imóveis, não apresentam flagelo, ou seja, qualquer capacidade do fator de virulência associado a flagelo, bem como também, né, os antígenos associados a flagelo, não há caracterização por parte de antígeno flagelar, tá? Por isso, por não apresentarem flagelo. Outra característica importante também, é que são bactérias que não têm capacidade de formação de esporo, tá? A pastorela tem essa, apesar de não ser formadora de esporo, ela tem uma forma de duplicação rápida e, com isso, ela consegue colonizar facilmente tecidos. E a gente vai ver que a pastorela é causadora de diversas doenças associadas a vários tipos de espécies e animais domésticos, como também o homem. Inclusive, para algumas espécies, elas fazem parte da microbiota natural, da cavidade oral e nasal, tá? Suínos, principalmente, estão associados a isso, tá? A pastorela e suína é um grande exemplo. E justamente por elas se duplicarem e colonizarem facilmente essas mucosas, torna elas, em certo grau, uma capacidade de resistência, tá? Mas, logicamente, nem tanto que nenhuma bactéria de forma esporulada, tá? Aqui é só mostrando, mas a gente vai falar mais especificamente, um pouco mais detalhado, mais pra frente, os meios de crescimento comuns que ela utiliza, são meios que não requerem tanto fatores de crescimento, aminoácidos, ou seja, são bactérias de baixa exigência nutricional, tá? Ui? Agarçangue. Vou passar mais pra frente, a gente vai falar melhor. Então, são bactérias gram-negativas, também crescem no agamacocque, que são meios, apesar do agamacocque ser um meio seletivo, mais a questão de conter sais biliares, que só permitem o crescimento de bactéria gram-negativa, né? Mas crescem, por exemplo, em agarçangue. É um agar bastante nutritivo, tem uma alta riqueza de aminoácidos, proteínas e por aí em diante, mas não é necessário um meio de cultura quimicamente definido pra ter crescimento de pastorela, tá? Então, pode ser utilizado meios facilmente encontrados na rotina laboratorial, tá? O que facilita também, que dá maior amplitude na forma de crescimento, facilidade de colonização, é que eles são anaeróbicos facultativas, tá? São bactérias anaeróbicas facultativas, tanto crescem na presença, como também na ausência de oxigênio, tá? Então, somente em locais, ou mucosas, ou partes de microbiota, onde você tem uma alta concentração de oxigênio, tanto em um quanto no outro. Então, isso aumenta ainda mais a possibilidade de colonização em diversos tecidos, né, locais aí também, tá? A maioria dos gêneros das espécies são consideradas catalase positiva, tá? Então, a gente coloca mesmo que o gênero pastorela, dentro da família pastorelace, todas as bactérias desse gênero são catalase positiva, como também são oxidase positiva. O que significa isso? É justamente as duas enzimas necessárias, ou uma delas, né, tô tendo uma ou outra, necessária para a sobrevivência, né, da bactéria em ambiente aeróbico, né, visto que o oxigênio tem componentes, tem uma capacidade danosa à parede celular bacteriana. Então, essas enzimas, elas impedem a formação de íons chamados de íons superóxidos, né, os radicais livres presentes no oxigênio, que acabam determinando a destruição da parede celular, tá? Logicamente que a grana negativa, ela tem uma maior resistência com relação a esses íons de superóxidos, né, de oxigênio, mas, mesmo assim, elas produzem a catalase e oxidase, que acabam limitando esse excesso danoso, permitindo que a bactéria sobreviva em ambiente com alta concentração de oxigênio, tá? Isso não tem tanto problema. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida quando relaciona essas características gerais? Não? Bom, conforme eu falei para vocês, a gente está abordando mais, tendo um pouco da aula mais relacionada à gênero Pasteurella, mas a gente vai observar os principais componentes da família Pasteurellace, né, só para título de curiosidade, né, o Pasteurella justamente vem do descobridor, ou do primeiro que acabou isolando, né, que foi o Louis Pasteur. Então, foi o bacilo que Pasteur isolou e, logicamente, ele denominou aí, né, classificou, denominou, fez a nomenclatura dessa bactéria com base no nome dele, né, então por isso que é a Pasteurella, é nome aí justamente em decorrência do pesquisador, do Louis Pasteur, né, considerado ainda um dos precursores, o pai da microbiologia, na era de ouro, né, dentro da microbiologia aí, tá? Bom, dentro das espécies de interesse, ou de maior importância veterinária, coincide também com uma de grande importância na medicina humana, tá? Que é a Pasteurella mutocida, não sei se vocês já ouviram falar dessa espécie de Pasteurella, tá? É a mais comum e, consequentemente, a mais patogênica, tanto para o ser humano como também para a ampla maioria das espécies de animais, tá? Então, a Pasteurella mutocida, ela tem uma também, considerado pela questão de adaptação na maior parte das espécies, e também por ser uma bactéria altamente patogênica, a gente vai observar que essa bactéria, ela se duplica com grande facilidade, ela tem uma alta concentração no indivíduo, e isso muitas vezes propicia o aparecimento de variantes genéticas dessa bactéria. Tanto é que dentro da espécie Pasteurella mutocida, existe uma grande variedade de subespécies, tá? Como a própria, que é praticamente a padrão da Pasteurella mutocida, que a gente chama de Pasteurella mutocida, subespécie mutocida, tá? Existe uma outra subespécie, que é a séptica, que já tem, que está relacionada aí com o perfil biológico da bactéria, em decorrência da septicemia, por isso distribuir, distribuir praticamente no organismo do animal. Tem uma outra aqui também de importância, um pouco menos, um pouco mais reduzida do que a subespécie mutocida, que é a galítica, tá? Que é parte relacionada a infecções em aves. Mas se a gente for considerar qual é a espécie principal e a subespécie de Pasteurella, é a Pasteurella mutocida-multocida, tá? Então é o que a gente vai focar praticamente dentro do gênero Pasteurella, é essa espécie subespécie, tá? A mutocida, tá bom? Que tem importância, tanto em animais de produção, como também em animais de companhia, e também aí em aves, né? Considerando aí a classe de mamíferos e aves, tá bom? Outra bactéria importante, outra espécie importante, dentro daí, no caso, da família Pasteurellae, é uma bactéria chamada Manrêmia, tá? Manrêmia hemolítica. A Manrêmia hemolítica, próximo do próprio gênero Manrêmia, tá? Ela está dentro do gênero da família Pasteurellae, porque justamente antigamente, digamos aí, acho que uns 10 ou 15 anos atrás, ela é classificada como a Pasteurella hemolítica, tá? Então, devido a adventos aí de biologia molecular, de sequenciamento genético, de características genotípicas, e também, obviamente, fenotípicas, ela foi reclassificada por um gênero distinto da Pasteurella, que é a Manrêmia, tá? Ficando aí somente o sobrenome hemolítica, né? E dado aí da classificação anterior. Então, Pasteurella Manrêmia hemolítica causa um problema significativo também dentro da produção, principalmente em suínos, mas também em bovinos, tá? De importância, grande importância, grande repercussão na clínica de animais de produção, tá? De grandes animais aí também. Tá bom? E por último, né? Lógico que eu destaquei mais a Pasteurella motocida, que é o, digamos assim, o carro-chefe aqui da família Pasteurella, mas a Manrêmia tem importância. E além disso, tem uma terceira e última espécie, que é a Pasteurella trehalose, tá? A Pasteurella trehalose também, antigamente classificada como Pasteurella hemolítica, só que muda o biotipo, que era o T, tá? Ela tem uma reclassificação e também tem uma grande importância na produção de bovinos, tá? A Trehalose, são as três espécies mais importantes dentro desse, dessa família Pasteurellaace, tá? A Manrêmia classificada. Logicamente, o principal, né? Seria aí a estrela principal desse gênero, a Pasteurella motocida, a subespécie motocida. Tudo bem? Dúvidas? Aqui? Então, o foco da aula, a gente vai falar de fatores de virulência, catreja de crescimento, a gente vai pegar como modelo a Pasteurella motocida. Tá bem? Que serve também, característica de crescimento, uma coisa com análise, morfologia, serve para as outras bactérias também. Semelhantes, né? Algumas características podem servir. Ok? Onde que é encontrado esse grupo, essa família bacteriana, tá? O hábitat dessa bactéria é justamente um, ela tem uma característica comensal, ou seja, ela faz parte de determinadas espécies da própria microbiota no trato respiratório superior. Tá? Então, está presente na mucosa, seja na mucosa nasal, mucosa oral, tal. Falei mucosa oral aí. Tá? Perdão. Né? Então, do trato respiratório superior. Então, isso pela característica que ela tem de duplicação, de facilidade de colonização, ela coloniza o trato respiratório superior da maioria das espécies de animais domésticos, tá? Isso incluir também as aves. Tá bom? É uma bactéria altamente sensível no ambiente. Então, o ambiente é algo inóspito para a bactéria. Diferente do que a gente falou no gênero passado, a gente falou das enterobactérias, né? Do grupo das enterobactérias, onde grande parte, apesar de elas fazerem, comporem parte da microbiota intestinal dos animais, de aves e mamíferos, o ambiente não era algo inóspito, né? Então, elas estavam presentes em água, em solo, em decorrência para a eliminação das fezes. No caso da pastorela, não, tá? Não são bactérias que a gente considera como saprófitas. São bactérias encontradas dentro, obviamente, no organismo animal, tá? Na mucose de trato respiratório superior. No ambiente, é praticamente zero, tá? A possibilidade de você conseguir identificar, semear a bactéria, seja de instalação, em piso, o que for, tá? Pela alta sensibilidade que essa bactéria tem ao meio ambiente. Então, os fatores ambientais para crescimento bacteriano, eles interferem muito. Então, seja a umidade do ar, temperatura, influencia bastante aqui, tá? Para crescimento bacteriano. Bem? Então, falou em pastorela, praticamente, vocês lembram aí de colonização, ou de participação da microbiota do trato respiratório superior. principalmente mucosa nasal, tá? Todos aqui. Para a gente pegar, fazer um suave, colocar em lâmina, facilmente a gente vai encontrar pastorela na microbiota também do trato respiratório de vocês, tá? Bom, falando de diagnóstico, né? De identificação. Quando a gente fala em relação à unidade de diagnóstico, lógico, a gente está lembrando, a gente vai abordar métodos de diagnóstico ou de isolamento com base na microbiologia clínica, né? Na medicina veterinária. Então, a método de identificação, ele segue algumas coisas que eram precursores do que a gente falou na interbactéria, tá? Por exemplo, são bactérias grannegativas, né? Então, como eu falei para vocês, tem pouca exigência nutricional, então pode utilizar agar-sangue ou agar específico para grannegativas, que é o maconque, tá? Então, a morfologia colonial, ela tem um aspecto relevante para a identificação, principalmente, a bactéria, a pastorela, trialose e a manrêmia hemolítica, que são as duas que têm, que produzem um gradiente de hemólise, tá? Total. Bom, mesmo assim, elas não são classificadas com base no gradiente de hemólise, então a gente não existe aqui alfa, beta ou gama hemolítica, tá? Somente tem ou não tem a presença de hemólise. A pastorela mutuocida, ela já não determina esse gradiente de hemólise, tá? Então, por exemplo, a característica menos que a gente tem para observar quando semear essa bactéria em agar sangue, bom? Então, pode ser o agar sangue? Pode, ela tem uma importância muito maior para isolamento dessas duas espécies aqui, tá? A manrêmia e a pastorela pastorela trealose, bom? Outro agar que pode ser bastante importante, né? Que está associado aqui também é uma conque, mas, por exemplo, essas bactérias aqui, elas têm uma característica de morfologia colonial bastante específica, tá? Principalmente essa última aqui, ó. A pastorela trealose, ela vai determinar a formação de colônias dessa forma aqui nessa foto do lado direito, que são as colônias mucóides, tá? Então, são colônias com bordas regulares, brilhantes, de característica mucóide, né? Pegajosa, viscosa. Enquanto que a manrêmia hemolítica, ela vai determinar, além de emoles em agar sangue, ela vai determinar essas colônias já claras, opacas no agar sangue, tá? Então, isso é um ponto importante para a gente identificar, tá? É a única. Tá, professor, mas e a pastorela multocida? Ela tem relevância o isolamento cultivo? Com características coloniais, morfologia, tomada de colônia, tudo isso que a gente está falando, é bastante limitado. Então, o diagnóstico, muitas vezes, das pastoreloses, das doenças causadas por pastorela, foge um pouquinho do isolamento bacteriano. Sai de ser um método de cultivo de isolamento bacteriano para você identificar a espécie, o gênero, chegar da espécie, você precisa fazer uma coloração de grã, tá? Existem hoje, né, para identificação, principalmente da pastorela, das diferentes espécies, subespécies de pastorela, tá? Kits específicos baseados na atividade bioquímica da bactéria. E isso é o mais importante. Lembra que eu falei para vocês que o peso que tem, ou a importância que tem os testes bioquímicos para a identificação das enterobactérias? Aqui é a mesma coisa, tá? Então a análise que a gente chama de morfotintorial e aspecto colonial da bactéria tem um peso menor também aqui. O que vai mais prevalecer e que vai dar uma importância maior preso para chegar no diagnóstico? São os testes bioquímicos de fermentação, já que é uma bactéria anaeróbica facultativa, tá? Fermentação de carboidratos. São, muitas vezes, produtoras em testes de indol, testes da orease, e existem kits, testes comerciais, facilmente, aqui de forma fácil, de forma facilmente a gente chega no diagnóstico. Esse teste aqui é justamente o que eu acabei não tendo a figura na aula de enterobactéria para mostrar para vocês que esse daqui é os testes mais fáceis ou meio mais rápidos de você fazer. São 10 testes, então você pode observar uma plaquinha dessa do tamanho de uma lâmina de vidro mesmo, microscópio, e cada ranhura dessa daqui você tem no fundo como se fosse um pequeno tubo de ensaio contendo meio de cultura ou reagente químico para análise de teste bioquímico. Então, cada pontinho desse é um teste bioquímico. Então, numa mesma placa você realiza 10 testes bioquímicos. E de acordo com a alteração de coloração, formação de precipitado enegrecido, por exemplo, lá do reagente, do teste de sulfato, para a formação de precipitado de ferro, por exemplo, você tem uma resposta positiva ou negativa. Para interpretar isso daqui basta o quê? Determinar se houve ou não alteração de cor e isso tem um software no computador ou uma tabelinha que depois você segue ali e identifica, te dá a espécie mais provável de bactéria. Inclusive, diferenciar interbactérias, diferenciar de pasteurella, diferenciar de brucela, de outras bactérias, de bordetela, por exemplo, são outras bactérias negativas também. Então, hoje, para diagnóstico, identificação, especialmente da pasteurella e em decorrência da grande quantidade de subespécies que tem, vai muito para esses testes bioquímicos e também algo que vem crescendo demais na microbiologia ou que já se tornou uma ferramenta bastante útil e cada vez mais acessível, que é a biologia molecular. Diagnóstico hoje de pasteurella para a gente saber inclusive qual subespécie de pasteurella mutuocida, por exemplo, é baseada em testes de PCR e também sequenciamento. Tendo como foco, tendo como alvo do gene amplificado, o gene do RNA ribossômico 16S, que é o básico para grande parte das bactérias. Sequenciamento nada mais é de você pegar esse produto amplificado aqui na PCR, do gene que você está identificando e colocar faz o sequenciamento um kit, faz a extração, a purificação, isso daqui, quantificação e depois você tem logicamente tem um equipamento o que faz que seria o sequenciador. Então hoje são microplacas que você pode fazer o sequenciador e ele vai colocar o sequenciamento genético A, T, G por aí em diante. E analisando essa sequência hoje tem hoje é um bom tempo obviamente mas digo assim tem uma ferramenta que é o banco de dados genéticos por exemplo você tem um chamado gene bank que você entra você coloca essa sequência que o sequenciador te deu e ele vai conferir com qual sequência mais específica é daquelas milhões trilhões de sequências depositadas ali seja de célula humana até procarionte igual a bactéria. então ali no sequenciamento ele te dá também se é pastorela multocida subespécie multocida se é subespécie séptica é o mais próximo que tem um resultado mais específico só que logicamente na rotina laboratorial numa rotina por exemplo você vai diagnosticar doenças se é realmente causada por uma pastorela isso daqui tem muito mais cunho de pesquisa não é muito mais relacionado na prática no dia a dia por ser também um método ainda caro e você tem uma estrutura laboratorial específica um alto investimento também por enquanto as análises para pastorela ainda são limitadas a colônia parte de bactéria com cultivo bacteriológico e também aquele teste bioquímico mas em decorrência da grande variedade que se tem de subespécies do gênero pastorela da espécie multocida já estão recorrendo a tipagem a sortipagem não a tipagem por parte de PCR e sequenciamento também vem crescendo bastante essa área dentro do gênero pastorela por um bom tempo tá então método diagnóstico para subespécies já recorrem a biologia molecular tá sorotipagem aqui está errado tá gente esquece daqui acho que foi um erro de digitação eu refiz o slide esqueci de apagar tá muito associado isso tudo bem pessoal alguma dúvida com relação a identificação principalmente questão de variação em subespécies não então vamos lá bom qual que é a capacidade ou os fatores de violência associados a pastorela né então logicamente isso relaciona-se quanto a capacidade da pastorela dessa bactéria desse gênero bacteriano causar doença causar dano em tecido tá geralmente como eu falei para vocês são micro-organismos que fazem parte da microbiota né do trato respiratório superior então facilmente encontrados em aves facilmente encontrados em grandes espécies de mamíferos domésticos no entanto mesmo elas colonizarem esse trato respiratório superior e terem uma característica comensal né com o hospedeiro elas são consideradas patógenos evidentes mesmo sendo um organismo para muitas espécies em dose que fazem parte da própria microbiota tá o que que limita a questão da patogenicidade dessa pastorela mesmo estando presentes ali o sistema imunológico né então a resposta imune o sistema imune do indivíduo é o que limita a colonização bacteriana com isso exatamente tá em algumas espécies por exemplo aves tá os casos da pastorela mutucida em aves que vai determinar uma doença chamada cólera aviária não sei se vocês já ouviram falar tá é justamente em aves que apresentam o sistema imune deficiente então é uma oportunidade é um patógeno oportunista em algumas espécies como as aves por quê? porque necessita de uma baixa imunidade para daí ela determinar a doença tá isso exatamente também em aves também tá a coli também se baseia em uma imunossupressão para daí ganhar em patogenicidade tá a pastorela é a mesma coisa tá bom o que que pode muitas vezes acontecer também a bactéria coloniza o trato respiratório lá determina imunossupressão ele invade o tecido e causa o problema o problema maior é quando essa imunossupressão imunodepressão aqui pode ser ela é duradoura ao ponto que a pastorela ela se duplica muito rápido ela tem um dos mais rápidos tempos intervalos de geração então a produção a grande concentração faz com que essa bactéria saia do tecido do trato respiratório superior e caia na corrente sanguínea determinando o que a gente chama de septicemia tá essa septicemia que é vai distribuir por tudo que é órgão caindo de tudo que é órgão no partes do organismo tá e isso obviamente dependendo do órgão causa lesões então você pode ter inicialmente um dano tecido na mucosa respiratória por exemplo mucosa nasal mas que pode evoluir por exemplo para dano em fígado para dano em rim tá danos endoteliais em vasos sanguíneos uma série de fatores tá como que a bactéria consegue ter esse caráter invasivo consegue invadir outros órgãos ou causar dano graças ao que a gente vem falando já há um bom tempo dos chamados fatores de virulência então notem que um dos principais fatores de virulência que a gente volta a falar que a gente já falou em terobactéria que também faz parte aqui são as adesinas fimbriais lembram disso né por que é tão importante a adesina fimbrial para a pastorela qual é o trato que ela coloniza respiratório então a todo momento está ocorrendo o que ventilação animal então seja para a entrada como também para a expiração para a saída do ar e se a bactéria não estiver bem fixada nesse substrato na mucosa o que vai acontecer ela vai ser eliminada não vai conseguir colonizar nem vai permanecer ali tá isso significa o que uma técnica de fixação uma fatura de virulência que permite a fixação da bactéria e também vai ter uma ação antifagocitária já que na mucosa o que a gente tem uma grande concentração fora a própria produção de muco da barreira natural a presença de células fagocíticas macrófagos que fazem parte da resposta imune inata em grande concentração então é uma forma também de prevenir de impedir com que ocorra a fixação por parte determinando dessa célula determinando impedimento da realização da fagocitose impede o englobamento dessas partículas da bactéria pelos fagócitos não que ela seja uma coisa que impeça totalmente ela dificulta essa questão então aumenta a possibilidade de sobrevivência dúvida? ninguém perguntou? dúvida? sim? não entendi tá repetir? tá a adesina cimbriar sempre lembrando ela está presente em toda a parede celular certo? então a todo momento ali o que são essas adesinas cimbriais? são consideradas também antígenos então são pontos de fixação de ligação tanto de anticorpos mas também pontos de inserção muitas vezes da própria dos receptores presentes na parede na membrana plasmática de célula fagocítica como macrófago então são pontos de ancoragem para o macrófago conseguir metir os pseudópolis englobar essa partícula seriam se se essas substâncias adesinas cimbriais não tivessem uma capacidade oposta de impedir a ligação com a membrana plasmática e impedem com que o macrófago englobe essas partículas essas bactérias ali para dentro formando o fagossomo tá muitas delas acabam pelo número acabam determinando essa possibilidade esse impedimento da fagocitose também tá isso também é associado também a questão da cápsula então a bactéria ela produz uma cápsula espessa que impedem a ação do sistema complemento igual a gente falou lá passada né lembra daquela da proteína do sistema complemento da C3B que era fixando na parede celular que a gente falou dentro do bactério que a gente falou de coli é a mesma coisa aqui tá então impede fixação da C3B que vai impedir inclusive a opcionização e fagocitose depois como também é impede o desenvolvimento o desmobramento acontece formando o complexo de ataque à membrana o complexo lítico né que vocês já já estão sabendo eu tive o sistema complemento são doutores na área tá e isso faz com que seja mais um fator de virulência que permanece de sobrevivência da bactéria tá fora isso que são substâncias são componentes estruturais que determinam a virulência você tem os frutos né ou restos aí do metabolismo bacteriano que são as toxinas dessa bactéria que aí que estão relacionadas diretamente com o dano no tecido dano celular a necrose toda destruição tecidual que essa bactéria produz são duas toxinas a primeira chamada endotoxina tá que é justamente resto do metabolismo bacteriano que essa bactéria libera onde ela está colonizando e isso vai causar dentre os efeitos de destruição e destruição das células um processo de coagulação intravascular isso daqui é importante principalmente nessa fase aqui ó de septicemia que quando você tem um quadro um animal com imunossupressão onde você não tem nenhum obstáculo para essa bactéria essa bactéria vai conseguir penetrar no tecido cair em corrente sanguínea e essa toxina que essa bactéria produz causa uma coagulação intravascular o que isso significa para o animal o que isso vai determinar para o animal logicamente problema de circulação né pouco baixo aporte sanguíneo seja onde esses coágulos forem apresentados e dependendo da septicemia isso daqui vai criar um quadro clínico chamado de coagulação intravascular disseminada também que a gente falou também nas aulas passadas de enterobactéria tá então obviamente isso daqui pode determinar um processo de coagulação de forma disseminada que pode culminar com a morte do animal também isso é muito visto em suínos tá morte súbita de suínos decorrência da septicemia da pastorela tá outro ponto importante de toxinas é com relação às chamadas leucotoxinas o que significa leucotoxinas tem a ver com o próprio nome que está falando leucócitos né ou seja são produtos do metabolismo bacteriano que são tóxicos para os leucócitos tá então isso daqui diminui a característica possibilidade de destruição bacteriana por leucócitos tá então isso faz também que as bactérias resistam por mais tempo somente aqui o que vai dar conta com relação a pastorela ou uso de antibiótico ou mesmo uma resposta imune específica por parte aí da formação de anticorpos né produção de células de células citotóxicas muitas vezes tá para ativação dos macrófilos tá bem então dano tecidual diretamente fatores são as toxinas e o que permite a colonização sobrevivência são essas estruturas bacterianas as adesinas e a cápsula tá são os quatro principais fatores de virulência da bactéria tudo bem dúvidas com relação a esse fator de virulência claro na parede celular tá tudo bem e aqui são alguns exemplos algumas fotos de danos né relacionados a septicemia bacteriana então a gente pega problema grave respiratório né também suínos em aves que podem estar associados e notem estão vendo esses pontos brancos é uma característica que a gente chama de lesões piogranulomatosas tá ou seja a presença da bactéria colonização apresentando tanto em rim né a gente consegue observar como também fatores aqui você tem danos em pele tá em mucosa em submucosa tá em pulmão que está no trato respiratório inferior aqui já tá são lesões onde a bactéria ela determina uma inflamação uma inflamação muito generalizada e de bastante acentuada com relação a infiltração de células inflamatórias no local que ela está tá então acumula muitas células inflamatórias isso vai causar uma necrota tessidual e a resposta disso daqui acaba sendo que a formação de uma grande quantidade de pulso no local tá que está associada a esse processo tudo bem além disso né você tem lesões outras que ocorrem lesões em tecido subcutâneo tá envolvidos aí em abscessos tá podendo inclusive a pastorela pela septicemia determinar problemas neurológicos inclusive tá então por exemplo você tem isso aqui um quadro em coelhos por exemplo associado a pastorelose que é a né ou seja aí pela pela forma como o animal permanece em estação questão de equilíbrio percepção né o pescoço torto aqui seria um dos exemplos tá mas notem a consistência das lesões olha a quantidade de pulso né e necrose que determina bom é que todo mundo já almoçou né não tem problema pra gente ver isso inclusive danos oculares tá algo bastante grave tá bem é verdade comeram batata recheada né parecido aqui ó tá bom então as vezes comeram batata recheada vocês sabem põem bastante catupiry em cima assim olha lá maravilha tá bom aqui são outros exemplos também tá a questão também o problema grave com relação aos danos lesões inflamatórias neurológicas próximo também que você pode observar em olhos decorrência né do canal de ligação ali também do trato respiratório também ocular no canal lacrimal pode estar associado a isso né ali também e aqui também são lesões de trato respiratório inferior então vou mostrar né um edema tudo que pode ter lesão próximo a trato respiratório superior pode ocorrer um agravamento em decorrência da pastorela também que ela está presente ali ela pode prejudicar ainda mais também o quadro tá podem estar associados então com relação a pastorela né realmente a queixa e tudo mais para você estabelecer o diagnóstico se é realmente a pastorela de qual que é a espécie vem muito da história clínica então a gente vai falar vou passar para vocês que existem algumas espécies de pastorela com a própria mutocida e quando chega por exemplo uma amostra que muitas vezes é seja esse conteúdo aqui purulento é uma amostra clínica que muitas vezes chega para o laboratório para fazer o isolamento e a gente ficar qual é a bactéria presente ali naquela lesão tá se ela vem acompanhada do local que foi coletada essa amostra da espécie animal facilmente a gente correlaciona a pastorela tá então por exemplo em bovinos você tem muita lesão próxima né provavelmente lesão ocular ou encanais lacimal conjuntiva que pode estar associada à infecção ou pastorela pela proximidade do local também tá relacionado com isso então a amostra para análise geralmente que chega ou suave nasal seja aí da presença da formação desses abscessos que formam ali próximo ao trato respiratório um aspirado tráqueo bronquial tá é importante e aspirado cutâneo também podem ser amostras altamente ricas aí para diagnóstico de pastorela já que são próximas aspirado cutâneo obviamente próximos ao local do trato respiratório superior tá e podem estar associados aí tá bem dúvidas com relação a isso tá o que que você pode ser feito com essa amostra aqui tanto você pode semear em agar sangue ou agar macon que vê que aspecto colonial tudo bem é limitado mas vai te dar um direcionamento maior também né e a partir daí você faz a coloração de grã daquela colônia você vê que a bactéria é grana negativa tá outra técnica que pode ser utilizada diretamente no fragmento no órgão ou seja no aspirado e tudo mais é a coloração chamada de coloração de guinça não sei se vocês já ouviram falar tá quando estiverem na experiência de patologia professor Ricardo e Lucena vocês vão falar bastante principalmente na questão da histopatologia é uma técnica bastante empregada que nada mais é o que de você pegarem fragmentos de tecidos ou abscessos né essa mostra aqui que eu falei para ser desses aspirados e fazerem uma coloração que ela tem capacidade de coloração tanto no tecido como também da própria bactéria então esse aqui é um esfregaço que foi feito uma lâmina com relação a um trato respiratório perió então você vê aspectos desde de células fagocíticas você vê núcleos celulares aqui de célula intersticial e todos esses pontinhos aqui são bactérias colonizando isso aqui é um pulmão perdão tá colonizando o que aqui alvéolos pulmonares tá com células inflamatórias olha a quantidade de pus que está aqui em marrom aqui é tudo pus tá então isso é histopatologia então você imagina o jeito que está a situação aqui já é uma forma mais próxima com relação ao sangue onde você nota agregação de plaquetas células aqui ó né em linfócitos neutrófilos e ali você tem algumas bactérias tá que podem ter associadas que podem ser pastorela tá tudo bem pessoal tá é uma dessas formas que pode ser tanto direto ou pegar de colônia tanto do agra-sangue de maconca e fazer coloração de grã e aí os aspectos bioquímicos também tá certo que a gente já falou no slide anterior tudo bem pessoal alguém tem alguma dúvida com essa parte de diagnóstico é o mais simples possível tá sempre me lembrando que para a identificação de subespécie obviamente utiliza a parte do PCR biologia molecular que é um estudo mais aprofundado tá foge um pouquinho do que a gente está acostumado a ver do diagnóstico bacteriológico tá temperatura de incubação é a mesma né então 37 graus Celsius que algumas espécies pode variar a partir dos 35 graus também tá pode ser por quê? porque está presente o trato respiratório superior então o laboratório nada mais é que você vai simular um ambiente né in vitro de uma situação em vivo então 37 graus Celsius em 24 a 48 horas você vai ver aparecimento de colônias tanto em agra-sangue ou agra-maconca tá bom? tanto faz um ou outro dúvidas? não? só para listar para vocês com relação a importância veterinária então existe uma forma clínica em bovinos vamos ver isso de forma até um pouco mais sucinta lá na clínica de ruminantes com o professor Sueli e professora Sara que é a septicemia hemorrágica que geralmente acomete mais bovinos mas também pode acometer bubalinos a espécie de pastorela é a multocida ela já teve grande importância no Brasil já teve alguns casos relacionados à pastorelose bovina mas estão mais situados em continente africano e asiático mas no Brasil já teve uma alta importância também tá certo? e pode determinar então é uma das doenças aí do quadro clínico associada à pastorela outra em si que é a pastorelose bovina essa sim é disseminada em grande parte no mundo todo inclusive também no Brasil que é a chamada de febre do transporte não sei se alguém aqui já ouviu falar ou doença do transporte tá? em bovinos qual que é o problema da questão do transporte? o que que gera o transporte para um animal? estresse o estresse não pode ser um fator desencadente de imunossupressão? pode então isso vê o que? que muitos animais que são transportados muitas vezes por longas distâncias tendo a questão climática um clima bastante quente e tudo mais associados a isso pode determinar uma imunossupressão e o que que já tem colonizando o trato respiratório superior? pastorela não só pastorela mas você tem o contato você pode ter infecção não só da pastorela mutocida mas de uma outra bactéria bastante patogênica que é a manrêmia hemolítica frente a isso o quadro de imunossupressão pronto a oportunidade já está ali aberta para essa bactéria colonizar se multiplicar duplicar e apresentar ali no trato respiratório o que que ela muitas vezes pode estar associado também a ser uma infecção secundária em decorrência de uma infecção por outro patógeno por exemplo infecção viral respiratória o vírus da parainfluenza né o parainfluenza vírus bovino tá o vírus do HB né o herpes vírus bovino tipo 1 que causa uma 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 é uma rinotraquite infecciosa pode ser também outro fator que causa imunossupressão e que pode ser uma porta de aberta aí pra a pastorela causar o dano também tá então o estresse transporte confinamento por exemplo limitação são fatores de risco que podem determinar a pastorelose bovina tá oi rinotraqueite é os gatos também a gente tem aí dos felinos né o herpes vírus felino mesma coisa tudo bem pessoal dúvidas mesmo você tendo a pastorelose bovina bovino não é a principal espécie de animal doméstico cometida pela pastorela pastorelose ela tem um aspecto problema econômico mais grave é em suínos tá que aqui causa uma doença que provavelmente vocês vão ouvir falar na disciplina de enfermidades infecciosas que é chamada rinite atrófica tá dos suínos que que tem uma característica dessa rinite atrófica rinite todo mundo já ouviu falar sabe ou tem até né rinite uma inflamação constante de mucosa nasal né atrófica por quê em decorrência da atrofia então essa rinite é a inflamação obviamente causada pela pastorela mutocida e essa lesão o grau de lesão ela é tão grande que a lesão não fixa apenas tá na na mucosa nasal ela também envolve tanto ossos nasais como também a cartilagem desses animais fazendo destruindo então o que a gente tem aqui são os dois lados você tem aqui por exemplo o seio nasal né a cavidade nasal inclusive aqui com o seio nasal da narina direita de um suíno normal então notem aqui tá tudo sendo correto né fugiu o nome da estrutura óssea isso fala de novo as conchas para isso tá para nasais feitos normais ó sem problema nenhum a mucosa aqui só seccionar obviamente para corte aqui para você observar e notem desse lado aqui esquerdo ó né lado direito do slide esquerdo para o animal aqui ó totalmente destruído né inclusive determinando né colabando aqui ó em sonhos apresentando alto grau de inflamação então imagine uma situação onde você tem um grão dano tecidual na mucosa grave pegando aí também a questão de cartilagem e também óssea da estrutura da narina né o que que isso desenvolve no animal sangramento tá constante e o que acaba prejudicando ainda mais o que determina a chamada rinite atrófica é que junto com a pastorela mutocida tá existe a colonização de uma outra bactéria chamada de bordetela tá então é uma infecção conjunta de bordetela com a pastorela que aí acaba por ela já estar presente agravando ainda mais o quadro isso leva principalmente o que o animal não vai respirar direito conversão alimentar vai ser baixa ganho de peso mais baixo né menor aí com relação aos outros animais infectados a tendência é que isso daqui seja o que descartado né numa granja então isso decorre do que de uma baixa ventilação superpopulação de animais numa granja tá nudos causados aí pela pastorela tá bem então a suína as doenças de suína vocês vão ver vocês vão ouvir falar no disciplino de enfermidades infecciosas é por exemplo a paraciteorelose suína que está associada também a rinite atrófica dos suínos tá é a principal espécie acometida é a a a espécie suína não coloquei no slide mas aves também são acometidas pela pastorela mutocida que daí vão determinar uma lesão chamada de cólera aviária tá causando prejuízo e morte muito grande em aves isso é é quando você tem a questão de biosseguridade em granjas avícolas é um dos pontos que se baseia para elaborar essa estratégia de segurança no aviário é com base na capacidade de transmissão da pastorela então a pastorela a mutocida ela entra como um dos principais pontos aí de precaução de prevenção dentro de um manejo de aves também tá causado aí pela cólera aviária tudo bem dúvidas tchau 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 Música